Vou Aprender a Pintar Vou Aprender, Mas Esta Vida Merece, Tentando Mal Esquecer, O Coração Agradece, Vamos Dar Mais Cor A Vida, Porque Se For Desmanhada, Não Tem Vontade De Rir, Já Com Canta Sorrir, Tem A Luz De Envergonhada, Vamos Dar Mais Cor A Vida, Para Se Sentir Firmosa, Pinta A Tua, Eu Pinto A Minha, Nunca Será Velhinha, Pintada De Cor De Rosa Se Faltar A Cor Escolhida, Ninguém Deixe De Pintar, Quem Souber Pintar A Vida, Sabe Outras Cores Inventar, Pintar Como Uma Criança, Cada Flor Mais Colorida, Num Jardim De Amor e Esperança, Temos Sempre Cor Na Vida, Vamos Dar Mais Cor A Vida, Porque Se For Desmanhada, Não Tem Vontade De Rir, Já Com Canta Sorrir, Tem A Luz De Envergonhada, Vão Dar Mais Cor A Vida, Para Se Sentir Firmosa, Pintar A Tua, Eu Pinto A Minha, Nunca Será Velhinha, Pintada De Cor De Rosa Vamos Dar Mais Cor A Vida, Para Se Sentir Firmosa, Pintar A Tua, Eu Pinto A Minha, Nunca Será Velhinha, Pintada De Cor De Rosa, Certo A Treia, Pintar A Tranquilla, Pintar A Libertad, Beари Cobertura, Pintar A Gol, Cervato A Basta A Tua, Sabe Outras Crescendo, Pintar A Tua, Sabe Outras Crescola, A Ganharlos Eleof unfortunately are anyone A CIDADE NO BRASIL